Fabiana, obrigado por receber a gente aqui no Sem Bloqueio, um prazer conversar com você, ainda mais depois dessa campanha incrível do Praia, o Praia chega semifinal, tendo perdido apenas um jogo, 14-7 pelo caminho. Esse ano, o tão sonhado título da Superliga vai chegar, o que você pensa sobre isso? Existe toda uma pressão aqui do clube que sempre investe, e aí, o que a Fabiana pode dizer para os torcedores do Praia? É, graças a Deus a gente vem fazendo uma boa campanha, mas ainda a gente não chegou no nosso tão grande sonho. Estamos treinando muito, estamos muito em grupo em busca desse título, é o que você falou, o Praia Clube sempre vem investindo, sempre vem acreditando em nós atletas, então a gente está fazendo aí de tudo, como os outros anos, para a gente chegar nesse tão sonhado que é essa final. Seleção Brasileira, a Fabiana pensa em voltar, aquele não foi um não definitivo, a gente tem aí um ano de campeonato mundial, você está arrebentando de novo, se o Zé te ligar, você está à disposição, não está, conta para todo mundo, está todo mundo querendo saber. Não, realmente aquele momento ali foi um não sim, não penso mais em voltar para a seleção, como eu falo para todo mundo, acho que a seleção nossa está vindo bem servida de centrais, grandes jogadoras ali estão aparecendo, acho que a gente tem que dar esse espaço sim para essas jogadoras que estão correspondendo super bem ali no meio de rede. Nada vai fazer você mudar de ideia? Não, hoje não. De três anos para cá eu tinha passado alguns momentos não tão fáceis, às vezes as pessoas olham a gente ali no dia a dia, as pessoas às vezes não tem noção, né? Eu não falo só por mim, tem outros atletas também, então às vezes não tem noção do que a gente passa ali. Então realmente, eu falo que eu tive que passar por uma fase aí de tratamento psicológico, de algumas coisas para hoje eu estar na posição que eu estou. E isso muita gente não sabe, né? É, eu tinha medo de não conseguir voltar a jogar, de não ter o prazer. Por mais que eu sabia que eu estava ali dentro da quadra, mas eu sabia que eu estava por estar e eu nunca fui essa jogadora. Eu sempre briguei pela camisa, eu sempre briguei pelo clube, pela seleção e isso estava acabando e eu não queria deixar isso acabar. E graças a Deus, é o que eu te falei. Demorou um pouco, mas hoje eu estou conseguindo ser realmente quem eu sou. Você já falou que seleção não mais, agora você pretende continuar jogando até que idade, continuar aqui no praia, o torcedor vai poder ver a Fabiana em quadra. Durante quanto mais tempo você já parou para pensar nisso? Não coloco um tempo certo. Eu falo que eu ainda tenho o sonho também de ser mãe, depois de primeira ainda, um passo de cada vez. Agora esse ano eu vou casar. Penso, sei lá, daqui a dois, três anos, né? Já me tornar mãe. E aí depois disso, vou deixar nas mãos de Deus e vou ver o que vai ser. Essa foi a Fabiana aqui no Sem Bloqueio. Até a próxima. Obrigada.